Começou, fala, deixa eu ver se começou, não sei, fala tropinha, beleza, que tá falando, olha o João, então, sobe na noite, rapaziada, hoje nós vamos fazer um videozinho em insano, é porque eu acho que eu tô fazendo esse video 927 que eu tô fazendo, sabe, daí tipo, eu tinha ido lá no drive-thru, sabe, daí eu tinha ido daqui a pouco, daí eu acabei de chegar em casa, Tindo 913, nós lavamos lá no filme, então vamos lá. Tropinha entrando fíu e fara aqui quando nós entramos lá hoje a volta. Tropinha, entrei aqui nem? Não sei se tá muito barulho no fundo Não, não sei se tá bom, se tá ruim Mas só pra mim Tropinha, ou faz tem mal, tem pão quando eu jogo mais, tropa, que falha Ser, ser, acredita em mim aí, tropinha, por favor Faz mal, tem pão, mal, conta, tropa Só, assim, pessoal, hempping다 ekanja com a peimda Muchas então se 처음 e tepa eu ficar Lúkous efeira um eu não faz tempo tô com medo de onde eu perder um monte de partida não jogar um trem não trama nossa mentira que comprei agora tá na loja já troca nossa mentira do que vai querer comprar essa arma velho não sai nem coisa nossa velho se tiver até eu recarregar essa katana que eu vou comprar meu deus não uso nenhuma panela nem uma panela só uso katana meu deus coisa linda a tropa a balha da olí faz mais faz mal corta olí não joga mais colita colita não é um monte de coisa para colita aí a tropa quantos códigos não 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 vamos esse bagulho que tem a tropa não vamos blá 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 vai sai elemento nossa no jogo faz mal corta eita tropa não 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 vamos jogar uma clássica depois nós jogamos nossa quero muito pegar aquele chapéu será que o evento ali vai até amanhã tropa e será tomara que vai até amanhã que deu eu sou com aquele chapéu ali né nossa não que que peço não acredito que peça calça tudo só tem que vergon que ele Teller é só um bom né é o que está na minha mãe ele fala ele fala ele é um ele fala 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 é ele fala Quando eu estiver lá na partida Eu já volto com vocês Trapinha, tô aqui já Trapinha, só usando pra vocês Que amanhã vai ter Vai ter de Minecraft da tropa Amanhã vai ter videozinho de Minecraft O copo está em dia, viu? Amanhã vai ter videozinho de Minecraft Vou falar, a minha primeira live É que amanhã vai ter videozinho Eita É muita aula, nós estamos tendo muita aula online Muita aula, muito aula É aula, é Estou acordando tarde É aula, é aula, é aula, é aula Não, para mais Não dá, tropa Não dá nem tempo de gravar para vocês Quando eu vou ver, eu faço alguma coisa Meu sobring vem aqui, alguém vem aqui Plana a minha vó, não tem que fazer aquilo Às vezes eu saio Nossa, não dá nem Chega em casa, dez horas Meu pai já quer dormir Não deixa eu ficar acordado Não deixa eu fazer nada Nada, nada, nada Tá para nós Tá comendo aqui a rock Tá comendo aqui para o guardo Eita, olha que troca, hehehe, eita, eita, já planou, já queria tentar fazer o book lá do coisa, troca, pra vocês verem, lá do bingolão lá, lá da bimazarte, todo mundo, tem pessoas que podem me zoar, mas é lá do, daquele bagulho lá do, da bimazarte, aquele bagulho bem alto lá, bem grande, todo mundo fica falando, porque conhece o Nobru, todo mundo fala bingolão, não é porque, pá, bingolão não vou falar isso, né, que pode estar no meu vídeo no YouTube ver, dá hora denunciar meu canal, alguma coisa assim, mas nós vamos tentar fazer esse book, troca, não tenta, vai ser fio se não tiver ninguém lá no pingolão, né, esse vai ser o fim, daí fio, né, pra nós, tá, nós já tamo indo aqui, ó, pro pingolão aqui, né, troca, a pessoa se não consegue fazer de primeira, troca, André, do que me�를 ver com o final galão aqui,긴?... Nú, mér, mátis lá, pés, 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 pés… Mочки éaa, pés, pés, eis Ivan, pés, pés, espékt tital, comun choose, hei mám wil, porfin eis,angfeir. Mát, áshku vízfeira, Pyrena Batur, versolóiDoto já, per Jade de moda, pés, v Tesla k生, v sela, félgum, eluguel os часum,ρόvão, ticsar. Quase troca, vocês viram? Ah, troca, eu quero ver se esse bug dá certo, vem no meio, troca, no meio, troca, ai 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 troca, troca, ai troca, ai troca descobriram, descobriram, tomara que vocês não descobriram, mentira você, Ah, tropinha, descobri que eu uso o hack. Mentira, eu não uso o hack mais da nenhuma tropa. Vai atrás, deixa eu olhar. Eu confirmo na tropa. Deixa eu ver pra vocês que eu não uso o hack. Olha o cara aqui, cê louco. Olha as armas do papai. Olha nós. Morre o lixo. Aqui, tropa. Não dá, tropa, não dá. Cê louco. Não dá, tropa, não dá. Olha esse bug. Olha onde eu tô, tropa. Olha onde eu tô e não dá certo, tropa. Olha isso, não dá. Isso que ele que dá certo, mas eu não sei se esse bug drop. Eu juro, eu não sei, tropa. Olha o que eu tô e não sei se esse bug. Olha isso, não, não. Eu não sei se esse bug. Eu não sei se esse bug. Só porque eu não sei se esse bug. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa Suave Caraca, tropa Olha o cara aí, muito humilde Tropinha, eita Já vai deixando o like Se inscreve no canal, tropa Ativa o sininho para o Youtube E se notificado, não perdeu nenhum vídeo Eita Caraca, o cara é muito humilde Deu buia para nós, tropa Do jeito ruim que nós somos O cara deu buia para nós, né Caraca, velho Caraca, tropa Caraca, tropa Bísa aça afeita Pétanão, fórum afeita Eita, mei, mútiða, né, tropa Eita, fórum afeita 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 Lóa, Varja, Valdi, Faca, vantar e de aí, niños, figueis rúr. Lóa, Kara, me disse milu, cegueis a passes rúr. Segui Lóa, ficoi í maus. Ó, når você vir aqui um gaiça, e aí está você vir a causa das grausas e vai ver isso. Temos em Granada. Vá tu, vá tu. Telma, pariuu, sugi. Eita, tem cara que nós, tem cara que nós. Tem cara no chão, tem cara no chão, hum, me ajudei parceiro, salva nós aí, doido, sem arma, tem cara aí, tem cara aí, eita, salva nós, salva nós, ai, essa doeu, isso não foi capa, né? Tô de classão, se alguém querer vir, salva de mim. Desculpa, eu vou desmontar o cara, o cara não vai te falar, tá ligado, eu vou desmontar ele, não sei, não sei, não sei, deixa eu querer deixar eu falando com o ouvido. Opa, dei suave, eu faço vídeo pro YouTube lá, vai lá no meu canal lá, é Juca do Grau, vai lá, vai lá, pode ir lá. Opa, se tu tiver me ouvindo, vai lá no meu canal lá, é só pesquisar Juca do Grau. Eu sou uma criança, tipo, eu tenho 10 anos, sabe, e eu tenho, eu tô, tipo, numa viking no Grau, sabe? Se tu tiver me ouvindo aí, eu tô numa viking no Grau. Beleza? Vai lá, vai se inscreve lá. Sou um pouco gordinho. Eu tenho... Aqui, parceiro, ó, aqui, ó, planador aqui, ó, quer planador? Ó, XM8 pra ti aqui, ó, planador. Eita, se inscreve lá, parceiro, se inscreve lá, se é louco. Fica no Grau, ó, peludo. Faço vídeo de bike também, se inscreve lá, que é o BikeVlog. Se é louco. Pode ir lá, depois, lá, depois que nós acabamos essa partidinha, eu vou estar finalizando o vídeo lá. Se tu queres jogar... Ai, tô tomando. Nossa! Moleque, é peludo, cê é louco, doido. O que foi isso agora? Nossa! Ele é o que, doido? Esse bicho é o que? Cê é louco? Caralho, moleque! Cê é foda, hein? Opa! Espera aí, que me deixa eu dar a chine, moleque. Que doido! Mas tô sem mochila. Caralho, moleque é muito humilde. Palavra, topo, é muito humilde ele. Botei a mina aí, cuidado aí, doido. Cuidado, cuidado! A mina aqui, a mina aqui, a mina aqui, a mina aqui, ó. A mina aqui, não vem, não vem, não vem, não vem. Não vai, não vai, não, 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 a mina! Se tu for, eu vou, hein? Se tu for, eu vou junto. Não, 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 não! Coloquei a mina aí, doidoão. Ah, pode explodir, pode explodir aqui. Caiu, 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 caiu. Não! Não, 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 não. Aaaah! Ai, velho, não acredito... Não, vou vingar, vou vingar Cadê o doidão? Cadê? Eu tenho que vingar a tropa Nossa, meu ping, tá muito ruim Eu tenho que vingar a tropa O cara lá subindo Ele subindo vai ter macapão Tá subindo Não tá lá na dele Nossa Se ele subisse aqui Também Não, 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 não.